Gente, são 7h30 da manhã. Eu tô gravando esse... A cancinha da minha mãe. Esse babado aqui, porque eu tô toda me tremendo. Porque a gente vai fazer o vlog de lá no clipe. Eu vou participar de um clipe hoje. Aí vocês vão acompanhar tudinho de como é... Gente, acabei de me arrumar. Fiz o meu muco, passei a prontinha. Tô aqui, ó, na claridade. Deixa eu ver que eu não tô com maquiagem nenhuma. São 8h39, ó. Agora eu vou comer, me alimentar, né? Pedi pra gente fazer dois pãos com o ovo. Porque eu não sei que hora que eu vou comer de novo, né? Não sei os negócios de gravar. Agora sim. Não, tá falando o que, Iva? Fala logo. Gente, a gente chegou aqui na VJ. E vamos gravar o clipe aqui. Eu não sabia que era aqui. Tô muito feliz em ser aqui também. Mas eu tô um pouco preguiça ainda. Mas é isso, a bicha fez eu tirar a música pra gravar o pedaço do vlog, mona. Bota a música logo, bicha. Sai. A Gina tá dando a boba. Olha ela rindo. Ela sabe nem o que falar. Fala. Não sei. Para com isso, bicha. Eu tô chapada. Eu tô dando a boba. Não, mentira. Não, eu tô dando a boba sim. Conta sobre como é que tá sendo. Tô aqui esperando, né? O Reage. Acordou cedo. Sete horas da manhã. Gente, como é que pode isso? Já são dez e onze, ó. Fala, estou responsável agora. Ih, muita coisa. Essa hora eu juntei, né, irmã? Com certeza. E o dia passando... Eu quero só ver como é que vai ser essa gravação. Que demora a beça, tá? Pra gravar, gente. Vocês estão achando... Você vê no clipe assim, tudo rápido. Tudo editadinho. Mas aqui, ó... A gente sabe... No final fica como... Para, bicha. Aqui, ó. Você não tá gravando pra carrega. Mas quem vai editar? Eu que edito depois, filha. Na senhora, não. Vou te ensinar a editar. Sim. Você é de novo, bicha. É o quê? Posso. Vai, Julia, fala. O que que eu vou falar? Que o bopo tá levando agora a gente pra lá. O menino veio buscar a gente. Que a gente tava aqui chapando igual, amor. Eu tô aqui, velha, com o tabaco aqui que eu fumei. Negócio bom, hein? Obrigada, hein, menino. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui a gente tá aqui na favela do Pinheiro, na VJ. E é muito gratificante pra mim gravar um clipe aqui numa favela, entendeu? Que também é onde eu venho, que já curti vários bailes aqui na VJ. E, tipo, uma experiência muito foda. E agora a gente tá aqui na casa de uma menina que mora aqui. Ela ofereceu a casa pra gente gravar o clipe, se arrumar. E tão montando ali as estruturas. E vai ser, tipo, meio que um baile, assim. E vocês vão acompanhando que eu vou gravar tudo. E eu tô muito feliz. Gente, então a gente tá aqui na favela da Vila do João, no Pinheiro. E é muito gratificante pra mim fazer um clipe numa comunidade. E tá ali montando as estruturas. Mostra ali do babado. A Monil ofereceu aqui a casa pra gente. Que eu acho que vai ser a casa onde vai ser o clipe. Também vai ser a casa onde eu vou arrumar pra fazer o babado tudo. E eu tô muito feliz. Eu já quero ver como é que vai ficar. A ideia é que eu vou ser a mulher do KF. E a música é a sarra na piroca. Mas não deixa a fiel ver. Eu vou ser fiel. Mais uma vez. Então vai acompanhando aí, gente. Manda, tá louca. Igual o Tiago. Quando eu fiz a maquininha, eu nunca falei. Irmão, tu não quer deixar aparecer com essa face na foto, né? Aí ela já ficou. Mas tem que falar. Tem que ser sincera. Se não tá gostando, entendeu? Tá pro vlog no YouTube. Tá comida, ó. Comidinha, tô sendo preparada. A moça que deixou a casa aqui pra gravar o clipe. É, a vida vai ser a dona da minha casa hoje. Tá, verdade. Aqui, outro. Aqui, outro. Dá um alô aí pro vlog, FB. Rapaziada, que é o FB, tá ligado? Pra quem não conhece, meu nome é FB. E tô aqui, tá ligado? Vamos aparecer no vlog da Ju Peixoto. Sabe o que é isso? Ju Peixoto. Penta, rapaz. Nós tá aí, Ju Peixoto. Fechadão. Aquele abração. Fé pra tu. Fé pro teu sucesso. Que tu é brava. Tamo juntão. Quebra tudo. Comigo. Que a gente vai, vai. De treta em treta. Se arrumando, né? E fazendo o xixi. Ai, gente, muito bom estar aqui, sabe? Muito mesmo, de verdade. Tô muito feliz. Agora eu vou botar o meu look, que é de dona de casa. E depois vai vir o look que é de mais tarde. Já dá pra ensinar umas fotinhas ali, ó. Aqui, nessa paredezinha branca. O espelho tá um pouquinho suzinho, mas... O espelho vai chamar ele lá fora. O cordão vai chamar ele lá fora. O cordão vai chamar ele lá fora. Não, tá bom? O cordão vai chamar ele lá fora. Não, tá bom? Não, tá bom? O que é isso, mano? O que é isso? Ai, do... Hoje eu estou aqui, não moro de casa. E eu tô lá, mamãe. Mas vim com o mausazinho. Vai! É isso, vamos lá. É isso, vamos lá. É isso, vamos lá. É isso, vamos lá. Agora a próxima, o próximo look. É isso, vamos lá. 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 Gente, então, ó, só exatamente 9h44 da noite. Eu acabei de chegar em casa, eu acabei de chegar em casa, depois daqueles negócios, tudo que vocês viram lá do vlog Caralha 4, eu vou fazer uma babada aqui, entendeu? É isso, eu vou fazer uma babada, eu vou fazer uma babada, eu vou fazer uma babada. Eu vou fazer uma babada, eu vou fazer uma babada, eu vou fazer uma babada.